Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Passamos à votação da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores, senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão, que discordam, que se manifestam em aprovar a data. Passamos à pauta. No processo 13.985, tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conselheira a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras e conselheiras. Senhoras e conselheiras, este processo trata-se da pressão de contas do Fundo de Assistência Social, FERS, referente ao 2009, de responsabilidade da senhora Laura Keiko Sakai Okamura, secretária de Desenvolvimento para a Segurança Social, FERS. Foi encaminhado para a conta, para o julgamento, de conformidade com o artigo 2º, inciso 2 da resolução 3º, inciso 2 de 2008. Este processo, excelência, não é a primeira vez que vem a esse plenário. Ele foi incluído na pauta de julgamento da sessão 1188, do dia 12 de fevereiro de 2015, e decidiu-se, pela maioria dos termos do voto, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, seguido pelos senhores conselheiros Antônio Cristóvão, Cunha de Messias, Ronald Poloque Ribeiro e pela conselheira do SENA e a ministra Araújo, converter os autos em diligência e encaminhamento a DAFO para complementação de informações. Para verificar que as transferências a órgãos não governamentais, a compra de passagem, e uma série de outras transferências para prefeituras do interior, de forma que não é a primeira nem a décima vez que esse processo vem ao plenário. E, com certeza, o Ministério Público vai fazer um sucinto relatório. E eu, excelência, faculto a palavra a vossa excelência para que passe ao procurador. Com a palavra o Ministério Público, para o seu parecer. Senhor Presidente, demais conselheiros e conselheiras, a prestação de contas em mesa vem do Fundo de Assistência Social de 2009, Fundo de Assistência Social do Estado. Tem como responsável a senhora Laura Alcamura, secretária do Estado de Desenvolvimento para a Segurança Social à época, e foi encaminhada tempestivamente. A análise inicial constatou em seu desabono a ausência de comprovação das metas previstas, com as realizadas, e da avaliação dos resultados, no relatório de gestão, e a falta de encaminhamento do anexo 16 da Lei nº 4.320, pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva. Citada responsável, houve apresentação de defesa através de procuradora devidamente habilitada, anexando o demonstrativo das metas e o referido anexo 16. O exame subsequente verificou o saneamento das faltas catalogadas, concluindo pela regularidade da matéria. Embora a instrução tenha constatado a conformidade dos balanços e demonstrações, e a exatidão dos saldos transferidos para o exercício seguinte, verificamos o repasse de verbas a instituições privadas, cujas contas não foram enviadas, bem como a necessidade de analisar melhor a existência de algumas despesas, tais como o material de distribuição gratuita, passagens, e sugerimos a realização de diligência. A área técnica, após realizar visitas na pasta e analisar as novas peças documentais, constatou irregularidades referentes às despesas com passagem e locomoção não autorizadas, bem como irregularidades em relação às transferências aos municípios e em relação às transferências a instituições privadas, tendo sugerido a irregularidade destas contas. Apesar de modificada, bem como de ter sido concedido o aditamento de prazo por 15 dias para apresentação de defesa, a responsável deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. O processo foi remitido a este órgão em agosto de 2014, quando ocasiou que sugerimos a reprovação das contas e a responsabilização da gestora, incluído em pauta de julgamento, decidiu-se, por maioria, converter os autos em diligência para complementação de informações quanto à autorização legal, comprovantes de pagamento, justificativas dos programas, comprovação do objeto público perseguido, das despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas, de mais de R$ 2,6 milhões, dos gastos com subvenções da ordem de R$ 50 mil, em torno, digo, além daqueles com contribuições um pouco acima de R$ 860 mil, subvenções R$ 55 mil, e das prestações de contas de repasses a instituições privadas da ordem de R$ 1,083 mil, R$ 54,83. Ademais, para verificação dos pagamentos de passagens aéreas, da justificativa para compra e destino de imóvel, adquirido para distribuição gratuita, e da comprovação da aplicação de R$ 20 mil transferidos à Prefeitura de Tarauacá para pavimentação de rua. Após a realização de inspeção, a área técnica constatou a ausência de comprovação da execução da despesa por meio da prestação de contas do convênio 66, e a existência de diversas irregularidades no fornecimento de passagens, além de inúmeras outras falhas, pelo que sugeriu a desaprovação da matéria, a devolução de valores e responsabilização da gestora. O processo foi devolvido ao Ministério Público em 4 de 4 de 2017. Verifica-se que as despesas na rubrica Outros Auxílios Financeiros às Pessoas Físicas, em valor de R$ 2.675.310, destinadas à complementação do pagamento de beneficiários do Bolsa Família, foram devidamente esclarecidas pela gestora, bem ainda que as contribuições repassadas para entidades privadas sem fins lucrativos e as subvenções sociais, apesar de apresentarem falhas formais, atenderam, segundo a área técnica, ao objeto pactuado e ao interesse público. Constata-se também que as despesas com materiais de distribuição gratuita, no valor de R$ 391.642,75, foram comprovadas por meio de notas fiscais para aquisição de cestas básicas, kits bebês, bebê, digo, e colchões para desabrigados, em que, pese não tenha sido possível detalhar os supostos beneficiários do programa. Por outro lado, restou apurado que a Secretaria realizou várias despesas com passagens aéreas sem a devida prestação de contas, deixando de informar a necessidade dos deslocamentos, a finalidade dos mesmos e quem foram os beneficiários dessas passagens, fato que merece uma maior apuração. Além disso, constata-se que a entidade realizou, através do contrato 25, diversos tratamentos aéreos e pagamentos de bilhetes de passagens terrestres. Entretanto, o contrato em questão originou-se da adesão à ata de registro de preços 84 de 2008 da Secretaria de Estado e da Educação, cujo objeto era tão somente a contratação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e entrega de bilhetes. Desta feita, depreende-se que houve a ampliação do objeto do citado contrato, bem como que foram realizadas diversas despesas sem a previsão contratual, o que contraria a lei de licitações. Constatam-se também irregularidades na transferência de recursos ao município de Travacá. Segundo foi apurado, o convênio 66, cujo valor foi de R$ 20 mil, tinha como objeto a pavimentação com tijolo maciço da rua Eliseu Conrado Maia. Entretanto, não consta nos autos nenhum documento que dê suporte legal a execução desta obra, valendo destacar, inclusive, que a gestora responsável foi citada e sequer se manifestou sobre o assunto, o que dificulta saber se realmente ocorreu a execução ou não da obra. Desse modo, a colega Melena opina pela emissão de acordo considerando irregular a presente prestação de contas, com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal. Por sua condenação, ou condenação da gestora, a devolver aos cofres R$ 20 mil, com atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 54, em virtude de dar não comprovação da despesa com repasse do convênio 66, pela aplicação de multa acessória, com base no artigo 88 da mesma lei, pela aplicação de multa sanção à referida gestora, em razão das graves infringências e normas legais catalogadas, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal, e pela instauração de tomada de contas especial, conforme o parágrafo 1º do artigo 44 da mesma lei, para apuração e esclarecimento das despesas com passagens aéreas, principalmente para se verificar se tais passagens pagas pelo órgão possuíam finalidade pública, eu pareci. Agradeço ao Ministério Público, com a palavra o novo conselheiro relator para proferir seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. Assim, diante do que foi visto através do seu silêncio procurador, eu voto pela emissão de acordo considerando irregular a pressão de contas do Fundo de Assistência Social FES, exercício orçamentário e financeiro de 2009, responsabilidade da Sra. Laura Keiko Sakai Okamura, secretário do Estado de desenvolvimento para a Segurança Social, com o fulcro da linha B do inciso 3º do artigo 51 da lei complementar, estadual 38,93, e face grave inflação à norma legal. Dois, pela condenação da Sra. Laura também Keiko Sakai Okamura, secretária de Estado, a devolver aos cofres públicos a importância de R$ 20 mil atualizados e a crescita de juros de mora devido, fundamento no artigo 54 da lei 38,93, e face da comprovação da execução da despesa em relação à pressão de contas do convênio 066-2009. Três, pela aplicação de multa assessória, a Sra. Laura Keiko Sakai Okamura, secretária, no valor de R$ 7.140,00, em razão do dano causado é o aerário. Quatro, a aplicação de multa assessão à Sra. Laura Keiko Sakai Okamura, secretária de Estado da época, no valor de R$ 3.570,00, em face grave infligência às normas legais e verificadas nos autos. Cinco, finalmente, que vai ficar mais outro tempo rodando aí, pela instauração de tomada de contas no tempo do parágrafo 1º do artigo 44 da lei complementar, estadual 38,93, para apuração e esclarecimento das despesas realizadas com passagens aéreas, principalmente para verificar se as passagens aéreas pelo órgão possuem finalidade pública. Quais as finalidades de estilo, formalidades de estilo pelo equipamento feito? O que é o meu voto? Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Silêncio, acompanho o voto do nobre relator, apenas com relação à multa que em função da devolução, nós temos atribuído ela em 10%. E aí, me parece que ficou em 3 mil e pouco. Foi, foi, foi. Você se desatei razão. Eu acompanho o voto do nobre relator. O valor da multa acessória. Conselheiro Antônio Cristóvão, acompanho o relator. Conselheiro do Siné Benício. Senhor presidente, eu acompanho o relator na irregularidade e nos demais itens. Com relação ao valor dos recursos, também eu acresço na tomada de contas para que tanto o que repassou quanto o que recebeu sejam chamados ao feito no mais com o conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com o relator acrescido da observação da conselheira Dulce em chamar para os autos as pessoas que recebem. Terrível a situação dessa porque a empresa, inclusive fornecedora desse serviço, já fechou faz tempo. Está entregue no rabo viado soltado da capoeira. Vai conseguir. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão desse serviço por unanimidade do conselheiro de voto relator. Divergindo a nobre conselheira Dulce Né Benício e Nalu Maria. Isso. E ele aqueceu o valor da correção do valor da multa acessória. O relator aqui é só esse acréscimo. Divergência em parte. Passamos assim ao processo 21.861. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Este é um processo que nasceu da atividade do LICOM em função da Fundac. Ele não está colocando as informações conforme para registro e divulgação conforme a resolução deste Tribunal 97. Foi verificado que havia sete dispensas de licitação e oito atas de registro que não vinham para o LICOM. Houve citação, houve manifestação da defesa e aí como a defesa adentrou no assunto e a instrução só estava vinculada à publicação. Pedimos que novamente voltasse para ser analisado essa parte com relação mais profunda porque se não vem para o LICOM é um indício de que esta falha e é o primeiro indício de auditoria de que então os atos devem ser acompanhados e verificados. Houve uma complementação da instrução, foi citado para apresentar a defesa e tempestivamente aproveitou a oportunidade a gestora o doutor Parquet através do ilícito procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se novamente as folhas 378 e 382 é o relatório, senhora. Com a palavra o Ministério Público de Contas para seu parecer. Trata-se de processo decorrente de solicitação da DAF para responsabilização da senhora Juliana Quinteiro superintendente da Fundação Hospital Estadual do Acre por descumprimento da resolução 97 desta Corte que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios dispensa e inexigibilidade de um ato de registro de preços e contratos no portal de licitações desta Corte. Deve também citada a gestora houve manifestação na qual se alegou em síntese que as falhas foram supridas e que todos os documentos necessários estão inseridos no sistema LICOM. A análise do grupo de trabalho do LICOM verificou o descumprimento da referida normativa não acatando as justificativas da gestora. Ao final, sugeriu a aplicação de multa prevista no inciso segundo do artigo 89 da lei orgânica da Corte com base no artigo 5 da citada resolução. Verifica-se que a gestora deixou de inserir no portal de licitações da Corte as informações relativas a 18 adesões a atas de registro de preços, 3 processos de dispensa e 1 de inexigibilidade de licitação e enviou intempestivamente 15 adesões a ata de registro de preços, 17 processos de dispensa e 4 de inexigibilidade, descumprindo o parágrafo primeiro do artigo primeiro da referida resolução. Desse modo, o colega Sérgio Cunha aprena pela aplicação de multa a senhora Juliana Quinteiro, superintendente da Fundação Hospital Estadual do Acre, com base no item 2 do artigo 89 da lei orgânica da Corte. Palavra do nobre com o senhor relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Neste processo, e por entendermos que o papel do licor é extremamente amplo e profícuo, só que inicialmente o olhar para o licor era um olhar de publicidade dos atos, só que o licor hoje já se presta mais do que isso, então nós temos que continuar exigindo que haja publicidade através do licor, mas aproveitarmos as informações do licor ou até a ausência de informação para a partir daí nós fazermos as auditorias. e o indício de publicidade ou de não caracterização das informações conforme a resolução 97, nos força então a auditar com mais profundidade os contratos que advierem desses fatos. Então foi nessa linha que nós tentamos conduzir o processo, não chegamos ainda onde é para chegar, que é realmente a análise de preço, sobre preço, porque acabou ainda ficando um pouquinho na parte legal, mas mesmo assim andamos um pouquinho mais neste processo e portanto após a análise, após a indicação da abertura do processo por parte do próprio LICOM pela não inserção de dados no portal de licitação desta corte de contas, a análise técnica verificou que os procedimentos dos certames, alguns procedimentos dos certames não identificados, que seriam os seguintes, algumas contratações diretas sem caracterização de situação emergencial e de inexigibilidade, que era o processo 2406, gasolina, óleo diesel, óleo S10, que foi dispensada a licitação por caracterização de situação emergencial, mas não foi feita a caracterização e não houve termo de referência e ou a dispensa. Compra de monossupressores, não houve caracterização da situação emergencial, não houve termo de referência. Compra de insulce para cirurgias urológicas, não houve a caracterização da situação emergencial, não houve termo de referência e houve a dispensa de licitação. Compra de cartuchos de toner, como situação emergencial, não houve caracterização de situação emergencial, não houve termo de referência que justifiquem a dispensa de licitação. E, além do mais, a DAF aponta que não há compatibilidade entre o contrativo, depois contratado, e o consumo demandado. Processo 3629. Manutenção corretiva do ultrassom. Ausência do termo de referência e elementos que justifiquem a inexigibilidade. Nada foi apresentado. Serviço de limpeza e conservação. Ausência de caracterização da situação emergencial que justifique dispensa de licitação e termo de referência. Estas eram as dispensas. Aí foram feitas atas de adesão à ata de registro de preço, que também não foram comunicadas ao LICOM, e daí, então, ter levantado e fazer parte disso. Ata para compra de material de consumo instrumental de equipamentos odontológicos para próteses dentárias. Não foi publicada, nem depois, e não foi feita nenhuma justificativa com relação à necessidade e da adesão. Empresa especializada para tratamento de resíduos químicos. Não foi feita a publicidade posterior. Termo de adesão de material de consumo, a mesma coisa. Aquisição de carga de gás, falta de elementos que justifiquem a adesão à ata de registro de preço e aquisição acima da quantidade adjudicada. Ou seja, ainda contrataram além daquilo que estava na ata. Água potável, da mesma forma. Material de consumo laboratorial, da mesma forma. Mas todas estas adesões, depois elas vieram, quando aberto o processo, foram preenchidos. Não foi feita a justificativa, mas pelo menos os dados vieram para o LICOM. E, por último, a aquisição de combustível. A ausência de elementos que justifiquem a adesão. E, mesmo depois de tudo isso, e até dos quantitativos que foram questionados, estariam ou não de acordo, ainda assim, mesmo depois, esta não veio para o LICOM. Assim, considerando que a inserção dos dados no portal de licitações deste tribunal foi estabelecida em regulamento, se o descumprimento autoriza a aplicação de multa. Mas, antes disso, eu queria fazer a análise da defesa. A defesa, com relação às contratações diretas, justificou à gestora que a ausência de caracterização da situação emergencial e de termo de referência não constitui qualquer irregularidade, por não haver tal exigência na legislação, pois foram atendidos os requisitos previstos no artigo 26 da Lei 8.666, que é o artigo que autoriza as dispensas de licitações. No entanto, cabe destacar que não tem razão tal argumentação, pois o artigo 26, inciso 4 da mencionada lei, estabelece o seguinte, no capítulo, é dispensável a licitação, inciso 4, nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. E este inciso ainda acrescenta o seguinte, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e somente para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Ora, pela própria leitura da regra, a dispensa, mesmo nas emergências, é exceção. E como tal, precisa ser justificada, pois que inclusive tem regras e limites na sua aplicação, e a sua justificativa é essencial para que se dimensione o tamanho da exceção e seu alcance. Não é afirmativa de que a dispensa da licitação é por urgência que a torna premente, não é porque eu digo que essa licitação é urgente que eu dispenso. Não, eu preciso fazer toda uma justificativa. Mas os fatos devidamente comprovados e justificados, como é a regra da administração pública, é que a tornam claramente de emergência. Quanto às adesões às atas, se verifica que não é rotineira a apresentação da justificativa em relação aos preços aderidos, em alguns casos aos quantitativos necessários, conforme aponta a instrução, bem como a publicação dos atos de adesão. Destaques que não se aprofundou a instrução sob análise dos preços praticados, nem se apontou dano ao horário. restando, assim, as falhas de procedimento apuradas e a não informação. Esta corta, através do LICOM, mesmo com a tramitação deste processo, do termo de adesão número 5 de 2016, destinado à aquisição de combustíveis. E aqui eu vou fazer uma pequena ressalva, nem está no meu voto, que é o seguinte, é importante a análise dos preços. Porque a folha 366, a nossa auditoria coloca e acata que o gás de 13 quilos é 63 reais, e o gás de 45, 278. Ué, mas um é 3 vezes e meio. Então, se é 3 vezes e meio o peso, se um é 63 quilos, eu só posso comprar do 45, se ele for 218 e lá está 278, nós não indicamos nem superfaturamento. Então, assim, precisamos aprofundar a análise de preço. Então, continuamos na forma, estamos aprofundando, faz parte do que a gente quer, mas o preço é o campo que nós temos que entrar. E assim, como não foi apontado nem superfaturamente, ficou a irregularidade pelo modo das dispensas e a falta de comunicação da ata de adesão. E assim sendo, considerando que a inserção dos dados no portal de licitações deste tribunal foi estabelecida em regulamento, e seu descumprimento autoriza a aplicação de multa com base nas regras impostas pela Lei Cumprimentar Estadual 38, e aqui cabe mencionar que, mesmo após o processo, ainda houve ata que não foi comunicada ao LICOM, voto pela aplicação de multa à senhora Juliana Quinteiro, superintendente da Fundação do Acre Fundac, no valor de R$ 7.140, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Cumprimentar Estadual 38, em face da não inserção dos dados relativos a procedimento de adesão à ata de registro de preço no portal de licitações desta Corte de Contas, LICOM, e a ausência de comprovação das emergências apontadas para justificar as dispensas de licitação. Pela notificação de gestora, para no prazo de 60 dias, atualizar no portal de licitações desta Corte de Contas as informações digitais previstas no artigo 1º, capítulo da Resolução 97, sobre pena de responsabilidade, e que, doravante, apresenta as justificativas que comprovam a necessidade das dispensas de licitação com base no artigo 26, inciso 4º, da Lei 8666. Pela abertura de tomada de contas, para acompanhar a execução dos contratos referentes a sete dispensas de licitação de que tratam os autos, e as adesões 002 e 005 de 2016, em cuja instrução foi apontada necessidade de comprovação das quantidades contratadas e de regularização do procedimento. Aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, o conselheiro José Augusto. Põe o relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Põe o relator. Conselheira da Senhora Benício. Põe o senhor presidente, o conselheiro relator, parabenizando, porque já é o primeiro processo em que efetivamente o tribunal vai dizer hoje isto da necessidade de cumprimento, da observância da resolução. Então, nesse sentido, o tribunal começa a efetivar a sua resolução, que é um instrumento importantíssimo de acompanhamento das licitações, na íntegra, com o conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Eu também acho importante, mesmo achando que o prazo é longo, 60 dias, porque já é uma... é de 2015, mas é importante que a gente tenha um marco. Então, se a gente vai botar 60, tranquilo. Então, com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira, tem até razão, o prazo é até desnecessário, porque tem até que colocar, é só para lembrar que tem que atualizar. É, mas tudo, eu acho, bom, importante, contando que a gente tenha um marco. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhor presidente. Decisão decidir a unanimidade. Os termos do voto, nobre conselheiro relator. Passamos ao processo de 17.241. Continua como relator, nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trata os autos de prestação de contas do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco, exercício 2011, apresentada tempestivamente esta corte de contas pela sua gestora, a senhora Eurilinda Maria Gomes Figueiredo, diretora-presidente neste período. Orçamento inicial do município destinou por fundo 300 mil reais, ao final do exercício a arrecadação efetiva atingiu 269 mil. A despesa realizada foi de 299 mil, mas tinha um déficit de 29.828, mas foi coberto pelo saldo do exercício anterior. Inicialmente, a análise da auditoria apontou não comprovação de aplicação de recursos transferidos a pessoas físicas pelo fundo, em face de ausência de prestações de contas. Citada a gestora, a mesma apresentou as folhas 213 a 325, defesa. Após análise das justificativas apresentadas, a segunda inspetoria emitiu o relatório até complementar, concluindo pela irregularidade das contas, em face de ainda estar pendente de comprovação por parte da gestora o valor de 20.904 reais relativos a recursos transferidos a pessoas físicas e uma parte deles ao sindicato dos auditores fiscais, sem as devidas prestações de contas. Porém, se verifica que deste montante, a quantia de 20.700 é objeto de cobrança judicial a título de ressarcimento ao município de Rio Branco por meio das ações judiciais 0715337, 0715340, que tramitam na terceira vaga da fazenda pública desta capital, restando, portanto, segundo o entendimento da instrução, uma comprovação de 204 reais e 90 centavos. Entretanto, verificaram-se ainda as seguintes inconsistências, necessidade justificativa acerca da finalidade pública do financiamento do projeto apresentado pelo sindicato dos auditores fiscais de Rio Branco, em face da informação fornecida à Folha 223, item 8.1, do formulário de inscrição para projetos, que era financiamento de projetos sindicatos de auditores fiscais, em desacordo com a Lei 36, com o artigo 36 da Lei Municipal 1676, que veda a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Cultura em conservação de bens imóveis, tendo sido o recurso aplicado neste tipo de despesa. Citada novamente a gestora, quanto às inconsistências mencionadas nos subíteros anteriores, a mesma apresentou tempestivamente defesa. Após a análise das argumentações e dos novos documentos apresentados pela gestora, a segunda inspetoria emitiu o novo relatório, que é concluído pela manutenção da irregularidade das contas e análise em face do financiamento do projeto do sindicato, haja vista a aplicação de recursos na conservação do bem imóvel, pagamento de energia, no valor dos 204, vedado também pelo referido dispositivo. Às Folhas 367 e 373, a gestora juntou documentos relativo ao termo de confissão de dívida para fim de parcelamento firmado junto à prefeitura de Rio Branco, visando o ressarcimento horário municipal da quantia de R$ 5 mil relativo à integralidade dos pagamentos realizados à época com a conservação de bem imóvel nesse projeto com o sindicato, e que corrigido dava R$ 6.360,00. Por meio de despacho, os autos foram para a Secretaria das Sessões, onde foram sobreestados, uma vez que o pagamento acertado era de 10 parcelas, foi notificada a prefeitura, mandou dizer que estava pago, que estava quitado, o feito retornou à DAF, no sentido de confirmar o recebimento e a contabilização, isso foi feito, a DAF, no meio de ofício, solicitou ao prefeito a documentação relativa à confirmação do recebimento da contabilização, do valor que foi recolhido, as folhas 487 a 490, a segunda inspetoria emitiu o novo relatório concluído pela regularidade das contas. E aqui eu mostro, aqui eu quero mostrar e destacar o zelo da gestora em mostrar as suas contas, corrigir as falhas e corrigiu todas. Fez a ação de devolução daquelas que não havia prestação de contas e contra a irregularidade que a própria lei vedava, ela foi lá e parcelou em 10 vezes e pagou 100% da quantia porque não havia qualquer justificativa para a transferência dos recursos que foram aplicados, só que em lugar proibido em lei. O doutor Parque, através do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, pronunciou-se às folhas 338, 3.65, 499. É o relatório, excelência. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão de 2012 do Fundo de Cultura desta capital, sob responsabilidade da senhora Eurilinda Maria Gomes Figueiredo, encaminhada pelo senhor Rodrigo Cunha Fornec, cuja análise inicial impugnou a quantia de R$ 22.904,90 da aplicação de recursos repassados a particulares descoberta de comprovação. Citada a gestora, a resposta acostada apontou sua saída da direção da entidade no final do exercício da matéria e que a data da prestação de contas de transferências pendentes recaiu no exercício seguinte e que foram tomadas medidas de resguardo do erário. A instituição questionou apenas a falta de acompanhamento da execução dos referidos repassos e como isso por si só não caracteriza dano à origem, eu sugiro o julgamento da matéria como regular com ressalva, com base no item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, valendo a incorreção detectada como determinação para prevenção cabível. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir seu voto. Obrigada, excelência. Eu crio aqui o Jorge Restora. Se apercebe pelas contas que era uma pessoa com pouca experiência dentro da administração pública, mas à medida que foi tomando ciência dos detalhes, das minúcias, inclusive até dessa proibição que tem na lei, que é difícil até para todo mundo saber que está lá escrito isso, foi corrigindo uma a uma todas as situações encontradas irregulares. Então, em função disso, eu voto apenas por julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco, de responsabilidade da senhora Eurelinda Maria Gomes Figueiredo, em referência ao exercício 2012, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Não relatou. Conselheira Luciné Benício. Não relatou, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, foi importante a observação do conselheiro Malheiro que a gente tem, os gestores vão diariamente nos nossos gabinetes e uma das orientações que a gente sempre dá é que, mesmo que eles não sejam da área do direito, da contabilidade, dessas áreas afins do dia a dia da administração, mas eles é que conduziram aquela administração, que conduziram aquela prestação daquele momento. Então, que eles leiam. Eu tive, antes de ontem, com a doutora Frances Meire, e a Frances, todo mundo sabe que, mesmo tendo direito, mas ela sempre foi uma área muito da cultura, ela gosta, ela é um artista, é uma poetisa, muito boa, tem livros, tudo. E aí, uma situação, numa prestação de contas, eu disse, Frances, você é muito boa em direito, os mais antigos conhecem o trabalho que você já fez na Justiça Federal, tudo, mas você lê a sua prestação de contas, leia a sua prestação de contas. E foi isso que aconteceu justamente com a Eurilinda. A Eurilinda é também uma pessoa professora de formação, mas na área da cultura, muito boa, mas eles não leem, eles deixam a cargo do contador e do advogado. Então, tem que ter essa dinâmica de ler a sua prestação de contas. Então, isso tem sido bom porque muitos gestores, como a Eurilinda, como o Sérgio Roberto, a Frances, de Sinei, eles têm ido ler a prestação de contas, porque no dia a dia foram eles, eles sabem as minúcias, eles sabem como é que foi aquela situação. Então, tem sido muito bom esses encaminhamentos de todos os conselheiros, o Ministério Público de Contas, que eu sei também que tem esse mesmo posicionamento, impedir que os gestores leiam sua prestação de contas. estão, e era uma prestação de contas que tinha algumas situações e você vê que ela foi acabando, ficando regular. Então, com o relator. Conselheira Maria Jesus. Com o relator. A decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. passamos ao processo 23.240, perdão, 23.290. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sras. Conselheiras, Sras. Conselheiros. Trato o presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo número 9.986, plenário TCE, de 15 de setembro de 2016, exalado no ato do processo número 20.515, referente à inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto Acre, gestão do Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela. No julgamento do referido processo, o plenário da Corte decidiu, por unanimidade, nos seguintes termos. 1. Pelo conhecimento da nulidade de todos os atos praticados pelo Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, Prefeito Municipal de Porto Acre, que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21, inciso 1 da Lei Complementar Federal nº 101. 2. Pela aplicação de multa ao Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, no valor de R$ 14.280, pela notificação do atual gestor, no prazo de 90 dias, procede a correção das irregularidades e nulidades constatadas no presente feito, de tudo dando ciências ao Tribunal, pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual. em 7 de novembro de 2016, o gestor protocolizou o recurso de reconsideração na Folha 02 a 08 sem documentação anexa, requerendo o provimento da medida recursal a fim de retirar a multa aplicada argumentando em síntese que a decisão recorrida não pode prevalecer, tendo em vista que pode causar a sua punição em dobro quanto à pareciação das contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre. Argumenta ainda que a infringência da despesa com gastos de pessoal deve ser analisada autorariamente pela Câmara Municipal, a quem cabe decidir se o Prefeito errou ou não em extrapolar o limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabendo ao Tribunal de contas apenas a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais. A Secretaria das Sessões certificou que o recurso é de natureza tempestiva. Em estado a se manifestar sobre a matéria, a equipe da 2ª IGCE emitiu o relatório complementar de folha 21 a 24. A instrução ressalta ainda que a multa aplicada não se deu apenas em prejudicado pela criação de cargos quando a despesa com o pessoal já se encontrava acima do limite máximo permitido, mas também pelo pagamento de horas extras fora das situações previstas no artigo 22, parágrafo único do deciso quinto da lei complementar federal 101, sobre qual o recurso não faz menção. O Ministério Público se manifestou a folha 18 a 28 dos autos em pronunciamento lá do princípio do seu procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração contra o acordo 9986 do plenário proferido na inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas da LRF no âmbito do Poder Executivo de Porto Acre. Referindo a acordo reconhecer a nodidade da lei e dos atos que aumentaram a despesa com o pessoal na origem em 2015 quando o gasto se encontrava acima de seu limite máximo com base no item 2º do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também de aplicou multa de R$ 14.280 com base na Lei Federal de 10.028 combinada com a Lei Complementar Estadual 38. O apelo preenche os requisitos previstos nos artigos nº 67 e nº 68 âmbitos da Lei Orgânica da Corte preteu recorrente em síntese apenas o cancelamento da aludida multa a pretexto de que o assunto instruirá o parecer prévio a ser emitido nas contas do período não sendo adequado sofrer pela mesma falta duas condições em razão do princípio do non bis in idem. Com efeito a instrução não aceitou seus argumentos porque o processo de contas retratado ainda não foi apreciado e a pena que lhe foi aplicada também em razão de pagamento de horas extras aliás e a pena lhe foi aplicada também em razão de pagamento de horas extras fora das situações redimitidas e nem só por isso aí acrescento eu no processo de governo não cabe a multa de que trata o acordo em questão de fato a penalidade em questão decorre de enquadramento legal e sem se cogitar de dupla punição até porque não vai ela ser aplicada em processo de contas de governo os fatos de governo identificados em sede de processo de fiscalização refletem positivo ou negativamente no parecer prévio sobre as contas respectivas cujo julgamento compete afinal ao poder legislativo do município nessas condições indoçamos as conclusões da segunda GCE e propomos o conhecimento da espécie e o seu não provimento até porque são funções diferentes dessas até hoje um outro da justiça e não se pode subtrair a função do tribunal de aplicar multa no decorrer da verificação de cumprimento de lei e confundindo essa função com análise de processo de contas que só acontece no ano seguinte e depois dos prazos necessários e até regimentais é o parecer excelente uma palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto o presidente no mesmo sentido voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio e repetitivo e no mérito pelo seu não provimento mantendo inalteradas as expostas contidas no acordo de 9.986 2016 plenário TCR após pelo arquivamento é o voto em votação o conselheiro José Augusto o relator o conselheiro Antônio Jorge Manheiro o relator ele vai poder levar outra multa pelo conjunto da obra esse aqui até não e aqui é os atos nulos inclusive até caberia pode até caber na prestação de contas a verificação se esses atos nulos até provocaram despesa não autorizada para devolução então ainda pode agravar isso conselheira do Siné Benício conselheira Ana Maria conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do relator decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto nobre conselheiro relator eu convido o nobre conselheiro Antônio Jorge Manheiro para presidir a sessão enquanto eu vou ao meu gabinete tratar nos assuntos administrativos e nas assinaturas de uns expedientes dando prosseguimento então a pauta passamos ao julgamento do processo 21.815 tomada de conta de gestão da Prefeitura Municipal de Assis Brasil exercício 2015 continua tendo como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão que eu passo a palavra obrigado senhor presidente trata-se da tomada de conta de gestão da Prefeitura Municipal de Assis Brasil referente ao exercício de 2015 e a responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho prefeito municipal o feito foi registrado e autuado em cumprimento ao despacho folha 02 da presidência da corte tendo em vista a comunicação interna 130 de 2016 as folhas 02 e 05 subscrita pela diretora da DAFO na qual relaciona os juridicionados que não encaminharam até 31 de março de 2016 as prestações de conta do exercício de 2015 a análise técnica procedida pela segunda IGCE com as folhas 7 a 11 a análise técnico procedida ficou em consulta ao sistema informatizado de prestação de contas foi constatado que a prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Assis Brasil relativamente a 2015 não foi enviada a esta cor de contas a razão pela qual foi autuada esta tomada de contas a lei orçamentária anual municipal previu para o executivo municipal exercício de 2015 a receita no valor de 20 milhões 470 mil e 300 reais não sendo possível confirmar a receita efetivamente arrecadada devido a omissão no dever de prestar contas assim sendo a equipe técnico propõe irregularidade das contas de gestão condenação do responsável a devolver aos cofres municipais o valor integral do orçamento regularmente citada a folha 17 o gestor não apresentou a este tribunal nenhuma resposta conforme o sistema da Secretaria da Exceção a folha 26 a diretora da DAF sugeriu o apensamento deste feito ao processo 21.800 de 2016 tomada de conta de governo da Prefeitura Municipal de Assis Brasil de 2015 julgado na Sessão Ordinária 1.269 de 26 de janeiro de 2017 sendo exaurado o parecer prévio número 613 de 2016 e o acordo número 10.135 o Ministério do Cúpulo Especial se manifestou a folha 21, 22 e 29 pronunciamento da Lávia de Assis Brasil procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra no procurador-chefe doutor Mário Sérgio obrigado senhor presidente este Ministério Público já se pronunciou no processo em mesa sugerindo a instrução do feito que foi acatado pelo nobre relator com o envio com o seu envio a DAF em resposta sugeriu-se apenas o apensamento dos autos ao processo de contas de governo do prefeito de Assis Brasil em 2015 sob o número 21.800 sem qualquer explicação em consulta ao processo de tomada de contas do governo de governo da prefeitura de Assis Brasil referente àquele ano verificou-se que já foi o mesmo já foi analisado e julgado por este tribunal que proferiu para ser prévio número 613 e o acordo 10.131 que respectivamente desaprovaram as contas ou recomendaram a desaprovação das contas e o condenaram a devolver e o acordo o condenou a devolver conforme o artigo 54 da lei orgânica da corte 20.470.300 em razão da omissão no dever de prestar contas e da ausência de comprovação da aplicação do orçamento desse modo considerando que o tribunal aproveitando as contas de governo julgou também as contas de gestão com a emissão do referido acordo o Ministério de Contas por sua procuradora Ana Helena opinando pelo arquivamento do feito sem julgamento de mérito por falta de desenvolvimento válido irregular e perda de objeto é o parecer com a palavra o nobre relator mesmo sentido o senhor presidente pelo arquivamento e perda de objeto é o voto em votação o conselheiro José Augusto acompanho conselheira Dulce com o relator conselheira Analu com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto se disse então a unanimidade nós temos do voto do nobre conselheiro relator retiramos de pauta os dois processos seguintes da lágrima do nobre conselheiro Ronald Polanco pela ausência justificada e passamos então agora ao processo 23.169 embargo de declaração do arquivamento que tem como relator a nobre conselheira Dulce Araújo a quem eu passo a palavra obrigada obrigado senhor presidente senhor procurador chefe do Mário Sérgio Nero de Oliveira senhoras conselheiras senhores conselheiros tratos altos de embargo de declaração opostos pelo senhor José de Anchieta Batista com fundamento nos artigos 69 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 156 segundo e 158 do regimento interno desta casa no intuito de sanar a apontada omissão ou ausência de clareza no acordo número 727 de 13 de julho de 2016 proferido nos autos do processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor pelo não atendimento de diligência realizada por esta Corte de Contas nos autos número 13.006 de 2009 que se referiu a aposentadoria de Maria Socorro Bezerra Montenegro conforme decidido no acordo número 164 de 2015 segundo a Câmara a primeira Câmara decidiu por unanimidade que segue apurar a responsabilidade diretor-presidente do Acre Previdência não atendimento a diligência sem justificativa aplicação de multa ao gestor sem identificação dessa decisão então o embargante agravou a severo o embargante havia omissão do julgamento em exame uma vez que não foram apreciados os argumentos lançados em sua defesa especialmente quanto a parceria institucional do TCE com a Acre Previdência iniciada em 2003 e transcreve trechos de sua peça e do acordo embargado por fim requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada noticiada a omissão e reformada a decisão desta curso de contas encaminhados autos a Dafa a quarta inspetoria se manifestou as folhas 18 e 21 pelo desprovimento dos embargos por fim o Ministério Público de Contas por meio do seu ilícito procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronunciou-se a folha 27 é o relatório seu presidente com a palavra ao novo procurador doutor Mário Sérgio de excelência trata-se de recursos tempestivos de embargos de declaração da lava do senhor José de Anchieta Batista contra o acordo 727 da primeira Câmara da Corte que lhe aplicou multa de 3.570 reais com fundamento no item 4 do artigo 89 da ordem orgânica da Corte pois cumprimenta a cobrança de correção do ato de aposentadoria objeto do processo 13.006 o expediente preenche seus requisitos de admissibilidade e com o mesmo o recorrente suscita a existência de omissão ou falta de clareza no julgado em questão o acordo embargado tem origem na responsabilização do gestor por deixar de atender a dirigência empreendida aduz o embargante que houve a omissão do tribunal ao avaliar sua defesa administrativa desde que se manifestou apenas sobre a preliminar de nulidade de notificação pessoal com efeito o acordo questionado enfrenta o mérito do caso em seus itens 9 e 10 com os quais evidentemente rejeita as teses levantadas para inércia do recorrente e motiva a aplicação da multa nessas circunstâncias e considerando que a alegada cooperação entre a corte e o acto de previdência não afasta a autoridade de seu controle na matéria afinal a palavra última em matéria de aposentadoria no âmbito administrativo não vislumbramos lacuna ser preenchida no referido julgado e concordamos com conhecimento da espécie numérito com seu não provimento é o parecer excelente uma palavra nova relatora para conclusão e voto observa-se que diante da omissão do responsável deixar de atender a diligência da relatora no caso da conselheira Maria de Jesus torna-se cabível a multa prevista no referido artigo independentemente do julgamento ou não da demanda pelo que nada há para ser modificado no acordo embargado assim exposto o voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo senhor José de Anchieta Batista numérico pelo seu desprovimento e após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o voto senhor presidente conselheira Nalu com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora e passamos ao processo seguinte 23.288 recurso de reconsideração que continua tendo como relatora a nova conselheira do Saraújo a quem eu passo a palavra obrigada excelência trata-se de recurso de reconsideração contra o parecer prévio número 1596 o acordo 10.015 ambos de 29 de setembro de 2016 prolatados nos autos número 20.203 de 2015 que se referiam a tomada de contas da prefeitura de Rodrigues Alves exercício 2014 de relatoria do iluso conselheiro Antônio Jorge Malheiro o plenário decidiu por unanimidade que segue tomada de contas da prefeitura descumprimento da constituição federal leis complementares 101.141 das leis federais 4.320 8.666 11.494 e da resolução TSE número 87 ausência do envio em mídia magnética dos dados que compõem a prestação de contas versus diversas infringências por conta disso a tomada de contas de maneira que não poderia ser diferente condenou o gestor aplicou multa devolução e contra essa decisão recorre o senhor Francisco Ernilson de Freitas resignado com seu teor e protocolizou dentro do prazo o recurso de reconsideração conforme faz prova o protocolo apostado da folha 2 da certidão de folhas 12 nas razões recursais o recorrente buscou esclarecer as irregularidades apontadas e ao final postulou a reconsideração do julgado acima mencionado considerando pedindo que fossem consideradas regulares as contas da prefeitura de Rodrigues Alves exercício 2014 processo distribuído em 6 do 12 de 2016 e em cumprimento ao despacho de folha 20 foi encaminhado a DAFO que através da segunda inspetoria geral de controle externo se manifestou pelo provimento parcial do recurso para reformar o parecer prévio número 596 excluindo os itens 2, 6, 10, 12 uma vez que foram saneadas as falhas neles destacadas e o acordo 10.015 de 2016 retirando as inconsistências que foram esclarecidas bem como a multa fixada ao senhor Francisco Eladio Ferreira de Souza responsável pela área de contabilidade da unidade mantendo-se a irregularidade das contas em razão das demais falhas Ministério Público de Contas por meio do silêncio procurador-chefe do tomário Sérgio Néria de Oliveira manifestou-se as falhas 44 e 45 é o relatório senhor presidente o polagonal procurador do tomário Sérgio trata-se de recurso tempestivo de reconsideração da lágrima do senhor Francisco Arnilson de Freitas contra o acordo em 2015 do plenário da Corte o qual considerou irregular sua gestão à frente de Rodrigues Alves em 2014 em razão do descumprimento da lei complementar 38 combinado com o artigo 1677 parágrafo único do Código Civil e infringência ao artigo 359 letra D do Código Penal e também aos artigos 89 e 100 da lei 8666 com reflexo no parecer prévio número 596 o julgado em questão o condenou a devolver R$ 14.649 correspondente à disponibilidade financeira transferida para os exercícios seguintes sem comprovação ainda 10% de multa acessória sobre o valor multa sanção de R$ 14.280 e de R$ 3.570 ao contador pelas irregularidades que embasaram o referido parecer prévio além de abertura de processo para apuração de valores pagos aos agentes políticos recondução imediata dos valores da despesa de pessoal com os remédios da LRF encaminhamento do apurado ao doutor Ministério Público do Estado para eventuais providências de sua alçada face à abertura de créditos adicionais sem fonte correspondente sem comprovação de autorização além de despesas sem licitação a peça preenche os seus requisitos de admissibilidade segundo a instrução o recorrente trouxe elementos suficientes que demonstram a correção das irregularidades apontadas nos itens 2, 6, 7, 8 9, 10 e 12 do parecer prévio já em relação aos itens 1 e 11 suas justificativas não sanaram as irregularidades e os demais itens não foram questionados dessa maneira concordamos com a proposta de conhecimento apelo e seu provimento parcial para a exclusão dos referidos itens do parecer prévio 5, 9, 6 mantendo-se a sugestão de irregularidade das contas quanto ao acordo em 2015 opinamos pela exclusão da condenação do gestor a devolver os 14.649,32 reais da multa acessória correspondente em razão da correção da irregularidade bem como da imputação de multa ao contador mantendo-se as demais combinações até o parecer com a palavra a nova relatora por conclusão Obrigada Excelência conforme bem relatado pelo Ministério Público o gestor no seu recurso trouxe documentos que conseguiram sanear em parte as irregularidades apontadas no julgamento da pressão de contas se ante o exposto conheço do recurso de reconsideração interposto e no mérito dole parcial provimento para modificar o parecer prévio número 596 de 2016 para excluir os itens 2, 6 a 10 e 12 mantendo-se a irregularidade das contas em razão dos demais itens quanto ao acordo número 10.015 de 2016 excluiu os itens 1 e 3 uma vez que não há saldo financeiro a ser devolvido e os valores pagos aos agentes políticos foram devidamente esclarecidos modificar o item 2 para minorar o valor da multa aplicada ao senhor Francisco Ernesto de Freitas passando para 7.140 reais diante do saneamento das falhas descritas nos itens 2, 6 a 10 e 12 do parecer prévio número 596 de 2016 e excluir a multa fixada ao senhor Francisco Eladio Ferreira de Souza responsável pela área de contabilidade da unidade e retificar o item 4 para constar que os autos serão encaminhados ao Ministério Público do Estado do Acre em razão do descumprimento dos artigos 89 e 100 da lei 8.666 barra 93 e arquivar os autos após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente senhoras e senhores em votação o conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio Cristal relatora conselheira Nalu com a relatora conselheira Maria de Jesus com a relatora decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 23.558 também o recurso de reconsideração senhor presidente trata-se de recurso de consideração interposto pelos senhores Francisco Miraci Machado de Vasconcelho e Oséias da Vila Paula contra o parecer prévio 611 e acórdão 10.085 ambos de 1º de dezembro de 2016 prolatados nos autos nº 16.136 de 2012 que se referiam a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Chapuri relativa ao exercício de 2011 e de relatoria do iluso conselheiro José Augusto Araújo de Faria os senhores Francisco Miraci Machado de Vasconcelho e Oséias da Vila Paula após conhecimento da decisão preferida e resignados com o seu TO protocolizaram tempestivamente presente recurso de reconsideração conforme se depreende do protocolo acostado à folha 2 e da certidão de folha 24 nas razões recursais em síntese os recorrentes buscaram esclarecer as irregularidades apontadas e ao fim postularam a reconsideração do julgado acima mencionado para serem consideradas regulares as contas daquela unidade do exercício de 2011 o processo foi distribuído em 14 de 2 de 2017 em cumprimento ao despacho de folha 29 foi encaminhado a DAFO que se manifestou via segunda inspetoria geral de controle externo pelo provimento parcial do recurso mantendo-se as irregularidades demais o ministro público de contas por meio de folhas procuradoras doutora Ana Helena Desvedo Lima manifestou-se as folhas 49 52 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor Mário Sérgio obrigado excelência trata-se de recurso de reconsideração interposto por Francisco Biraci Machado de Vasconcelos aqui ex-prefeito mas voltou a ser prefeito de Chapuri contra o parecer prévio 611 e acordo em 10.085 e considerou irregulares as contas de governo e de gestão referentes a 2011 bem como aplicou multa aos responsáveis eis o teor do acordo recorrido que eu vou resumir na emenda prestação de contas prefeitura municipal condenação aplicação de multa sanção ao gestor aplicação de multa sanção ao contador remessa de cópia do apurado ao ministério público estadual cientificação arquivamento nas razões recursais o gestor se insurge contra as irregularidades imputadas pugnando pela reforma do parecer prévio 611 e do acordo em 10.085 para que se considere regular sua prestação de contas referente a 2011 à frente da prefeitura de Chapuri área técnica acatua justificativas pertinentes à ausência de documentos de estilo insuficiência de informações em algumas peças divergência na conta de restos a pagar quando comparados os valores dos anexos 13 e 17 e ainda erro na contabilização dos cancelamentos de restos a pagar no valor de 4.631 reais e 4 centavos diferença entre os totais das colunas de receitas e despesas com os anexos da lei 4.320 divergência entre a demonstração das variações patrimoniais e o anexo 2 da despesa referente à conta de aquisição de material de consumo descumprimento do artigo 27 parágrafo único da lei 11.494 em razão do parecer conclusivo sobre os recursos do Fundeb estar em desacordo com a citada legislação no tocante a data de sua emissão em contrapartida foram mantidas as irregularidades referentes ao inventário analítico dos bens móveis elaborado em desacordo com a lei inconsistência no passivo permanente pela falta de contabilização de dívidas fundadas ausência de sistema de controle interno em contrariedade aos artigos 31 e 74 da constituição correspondente da constituição estadual e o correspondente que é o artigo 23 da constituição estadual com isso a unidade técnica manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo parcial provimento apenas para excluir o item 3 do acordo em 10.085 que determina o encaminhamento de cópia do apurado ao doutor Ministério Público Estadual para as providências acerca da aquisição de material de consumo prestação de serviços e aquisição de bens sem licitação o processo foi recebido no dia 20 de 4 de 2017 e o prazo que se refere ao artigo 148 do regimento interno foi suspenso entre 12 a 16 de junho em razão de férias da procuradora que este subscreve o recurso é tempestivo adequado à espécie interposto por parte legítima atendendo ao artigo 68 da lei orgânica da corte motivo pelo qual deve ser conhecido com tal mérito contrastando as razões recursais com o relatório técnico percebe-se que as irregularidades consideradas sanadas no recurso já haviam sido esclarecidas anteriormente na prestação de contas a exemplo das inconsistências contábeis atribuídas ao balanço financeiro de folhas 134 número de folha e ratificadas no balanço de folha 292 ademais a área técnica considerou sanada a divergência entre a demonstração das avaliações patrimoniais e o anexo 2 da despesa referente a conta de aquisição de material de consumo tendo em vista as informações consolidadas do poder executivo e legislativo municipal em consequência manifestou-se pela glória do item 3 do acordo em 2085 ocorre que o encaminhamento de cópia do apurado ao ministério público do estado se deve ao descumprimento do artigo 37 item 21 da carta federal e do artigo 2 da lei 8666 em razão da aquisição de material de consumo prestação de serviços e aquisição de bens da ordem de 117 mil sem licitação e do que consta nos artigos 89 e 100 da lei referida portanto não deve ser formado o acordo neste ponto pois não houve esclarecimento da origem acerca dos procedimentos de aquisição de material de consumo prestação de serviços e aquisição de bens desse modo a procuradora não é aluna apenas pelo conhecimento do recurso e não é aluno pelo seu provimento parcial excluindo apenas as irregularidades listadas nas letras a e e deste pronunciamento mantendo-se as demais irregularidades apontadas no parecer prévio 611 no referido acordo por seus próprios fundamentos inclusive a aplicação de multas e encaminhamento de cópia do apurado ao doutor ministério público estadual para as providências acerca do descumprimento à lei de licitações eu pareci com a palavra a nova relatora para conclusão e voto obrigada excelência antisposto por isso do recurso de reconsideração interposto pelos senhores Francisco Biracir Machado de Vasconcelos e José Dávila Paula no mérito dou-lhe parcial o provimento para modificar o parecer prévio número 611 de 2016 para excluir as falhas destacadas a seguir ausência de alguns dos itens exigidos pela então vigente resolução TCE número 62 de 2008 divergências na conta de restos a pagar quando comparados os valores dos anexos 13 e 17 e ainda erro na contabilização dos cancelamentos de restos a pagar no valor de 4.631 reais e 4 centavos diferença entre os totais das colunas de receitas e despesas com os anexos da lei 4.320 e 64 divergência entre a DVP e o anexo 2 de despesa referente a conta de aquisição de material de consumo descumprimento do parágrafo único do artigo 27 da lei 11.494 de 2007 e ausência do controle interno mantendo-se a irregularidade das contas em razão das demais falhas quais sejam incompletude do inventário de bens móveis e não apresentação do inventário de bens imóveis não contabilização da dívida fundada no balanço patrimonial e descumprimento dos artigos 37 e 21 da comissão federal e segundo da lei número 8.666 de 93 quanto ao acordo número 10.085 de 2016 modificar os itens 1 e 2 para minorar os valores das multas aplicadas os senhores Francisco Biraci Machado de Vasconcelos passando para 5.355 reais e Oséias Dávila Paula responsável pela área de contabilidade da unidade para o valor de 1.785 reais diante do saneamento das falhas descritas no item 3 deste voto e retificar o item 3 para consignar que o descumprimento dos artigos 37 e 21 da Constituição Federal e segundo da lei número 8.666 de 93 se deu em razão da aquisição de material de consumo prestação de serviços e aquisição de bens no valor de 137.831 reais e 55 centavos consoante levantamento realizado pela área técnica desta curta de contas e arquivar os autos após as formalidades de estilo eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão conselheira Nalu conselheira conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto se disse assim a unanimidade nos termos do voto da conselheira doce passamos então ao processo 16.081 prestação de contas da Câmara Municipal de Brasília exercício 2011 que tem como relator a nobre conselheira Nalu a quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador doutor Mário senhores conselheiros senhoras conselheiras senhoras e senhoras cuidam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Brasília a Acre exercício de 2011 de responsabilidade do senhor Carlos Armando de Souza Alves presidente tendo o senhor Marcos Antônio Calda Lang responsável pela contabilidade do poder municipal o mesmo apresentou a época declaração de habilitação profissional escrita no CRC verificada a tempestividade foi constatado que a referida prestação de conta foi protocolada no sistema eletrônico do TCE no dia 28 de março de 2012 portanto dentro do prazo exigido pela resolução 62 quanto a integridade da documentação exigida foi encaminhada a essa cor de conta faltando o rol dos responsáveis demonstrativo das licitações realizadas demonstrativo dos contratos convênio acordos acordos e ajustes celebrados e ainda demonstrativo das obras contratadas o presente processo foi registrado e autuado em 13 de abril de 2012 para exercer o direito de ampla defesa do contraditório o senhor Carlos Armando de Sousa Alves foi citado e apresentou defesa de forma tempestiva instado a se manifestar sobre a defesa juntada aos altos a segunda de GCE emitiu relatório até complementar considerando que a defesa superou parcialmente as irregularidades exceto as contidas nas alíneas A, B, C, D e E acima relacionada o Ministério Público de Contas manifestou-se junto a este tribunal a folha 178 com pronunciamento da palavra do procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira e ao relatório seu presidente com a palavra o novo procurador doutor Mário Sérgio trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão dotada de seus documentos de estilo sob a responsabilidade do senhor Carlos Armando de Sousa Alves constando em seu desabono as seguintes socorrências no encaminhamento de peças obrigatórias em desacordo com os artigos 2º e 18 da resolução 62 que vigia a época no realização de procedimentos solicitatórios infringindo-se o artigo 37 item 21 da Carta Federal combinado com o artigo 2º da lei 8666 despesa com multa de trânsito de R$ 259,64 evidenciação errônea do saldo patrimonial patrimonial e do ativo financeiro caracterizando infringência aos artigos 89 e 105 da lei 4.320 e artigo 18 da resolução 62 ausência de demonstração do montante de R$ 738,16 contrariando os artigos 89 e 103 da lei 4.320 citado responsável a resposta acostada segundo a análise não trouxe elementos capazes de eliminar as irregularidades constatadas antes exposto sugerindo o seu julgamento como irregular até outras letras B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei orgânica da Corte mediante a imputação do débito correspondente apesar de pequeno diz o artigo 103 da nossa lei orgânica que a título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor de ressarcimento o tribunal poderá determinar desde logo o arquivamento do processo sem cancelamento do débito a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a quitação então pedimos a imputação do débito correspondente ao valor da multa de trânsito acrescido de multa sanção e acessória nos termos do artigo 54 do citado diploma legal outro sim também propomos o encaminhamento material atinente ao descumprimento da lei 8666 ao crivo do doutor do ministério público estadual é o parecer com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigado senhor presidente face ao exposto voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalvo a prestação de conta à câmara municipal de brasileira exercício de 2011 de responsabilidade do senhor carlos armando de souza alves presidente da câmara valendo como ressalva as falhas acima descritas nas alíneas a b c d e e pela notificação do atual presidente da câmara de brasileira para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela dafo segundo o gc a fim de que promova as correções apuradas caso ainda persistam para as próximas edições da matéria de tudo dando ciência esse tribunal de contas sobre pena de responsabilidade legal por ser considerado o valor de 998 e 10 centavos de pequena monta aplico o princípio da insignificância e deixo de exigir a devolução do gestor responsável à época senhor Carlos Armando de Souza Alves presidente da câmara valores estes referentes ao pagamento de multa 259 e 94 e saldo não conciliado 738 e 16 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto por favor o conselheiro Antônio Cristóbal a relatora conselheira com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus foi o voto se disse assim a unanimidade nos termos do voto proposto e passamos então ao processo 17.287 também prestação de contas da Câmara Municipal de Brasília agora do exercício de 2012 que continua como relator a nova conselheira Ana Lu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente cuido os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Brasileia AXA em 2012 de responsabilidade do senhor Carlos Arramando de Souza Alves presidente tendo o senhor Antônio de Araújo Pimentel responsável pela contabilidade do poder municipal o mesmo apresentou à época declaração de habilitação profissional verificada a tempestividade foi constatado que a referida prestação de contas foi protocolada no dia 1º de abril de 2013 uma vez que 31 de março de 2013 caiu em um domingo entretanto foi considerada pela área técnica a entrega da referida prestação de contas dentro do prazo quanto a integridade da documentação exigida observa-se que a Câmara Municipal de Brasileia não enviou o demonstrativo especificando os valores pagos aos vereadores em desacordo com a resolução TCE 62 regularmente citado o principal responsável senhor Carlos Armando de Souza Alves presidente à época apesar de concedida a prorrogação de prazo para apresentação da defesa permaneceu inerte deixando de aproveitar a oportunidade a título de esclarecimento os senhores Mário Jorge Gomes Fiesca e Antônio de Araújo Pimentel respectivamente atual presidente contador da Câmara apresentaram seus argumentos alegando que a pena teriam encaminhado a referida prestação de contas sendo que a mesma teria sido elaborada pelo assessor de finanças e contador da época no entanto verifica-se que os demonstrativos contáveis estão assinados pelo senhor Antônio de Araújo Pimentel como responsável pela contabilidade da Câmara de Brasileia o Ministério Público de Contas manifestou-se junto a esse tribunal a folha 104 107 com pronunciamento da lava da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador doutor Mário Sérgio trata-se de prestação de contas do representante da Câmara de Brasileia em 2012 o senhor Carlos Armando de Souza Alves apresentada tempestivamente a corte essa aqui é a prestação de contas do ano seguinte a que ultimamente foi decidida a análise inicial constatou em seu desabono as seguintes irregularidades ausência de encaminhamento da totalidade das prestas obrigatórias ausência de realização de procedimentos solicitatórios para os casos exigidos infringência aos artigos 85 a 105 da lei 4.320 não confirmação de saldo de 84.365 reais e 82 centavos não comprovação dos valores efetivamente pagos aos agentes políticos não confirmação do interesse público no pagamento de diárias da ordem de 3.890 reais e 4 centavos regularmente citado o responsável não se defendeu por sua vez os senhores Mário Jorge Gomes Fiesca e Antônio Aroujo Pimentel respectivamente atual presidente e contador da Câmara apresentaram respostas alegando que apenas teriam encaminhado a referida a prestação de contas sendo que a mesma teria sido elaborada pelo assessor de finanças e contador à época analisando os documentos constantes dos autos verifica-se de fato o não encaminhamento da totalidade das peças obrigatórias isso em razão da ausência do dígito demonstrativo especificando os valores efetivamente pagos aos vereadores contrariando o modelo definido na resolução 62 vigente à época além disso vislumbra-se a realização de diversas despesas em favor da empresa Nassib Carvalho AIACH referentes a prestação de serviços de áudio e vídeo na técnica de som da Câmara durante 2012 as quais foram realizadas sem licitação em discordância com a lei 866 e com o artigo 37 e item 21 da Carta Federal estava certiva se dá pela informação trazida aos autos a folha 39 onde indica que a Câmara Municipal de Brasileira em 2012 não instaurou nenhum procedimento licitatório que regulamentasse esses pagamentos ademais não consta nos autos nenhuma informação de que a mencionada Câmara instaurou procedimento administrativo visando a contratação direta da empresa valendo destacar inclusive que a soma dos valores pagos em favor da mencionada firma referente a prestação de serviços de áudio e vídeo na técnica de som da Câmara ultrapassou o limite máximo permitido para eventual dispensa de licitação o que caracteriza grave infligência às normas legais que orientam a matéria não bastasse isso restou apurado que o balanço patrimonial o anexo 14 e a DVP anexo 15 conjugados com o balanço patrimonial de 2011 não apresentam conformidade restou apurado ainda a existência de um déficit financeiro apresentado detalhadamente no demonstrativo da dívida flutuante anexo 17 que com inconteste desrespeito ao princípio do equilíbrio financeiro exigido pela lei complementar federal 101 entretanto embora a área técnica tenha afirmado que o gestor autorizou o pagamento de despesas orçamentárias com recursos adivinos e receitas extra orçamentárias que é o caso das consignações demonstradas no anexo 17 e por consequência cometido o crime de apropriação indébita há que se deixar registrado que tal fato se realmente ocorreu foi em outro exercício que merece ser cuidadosamente averiguado o documento acostado da folha 25 demonstra claramente que todas as consignações extra orçamentárias inscritas em 2012 foram devidamente pagas naquele exercício não havendo que se falar em crime de apropriação indébita por outro lado como bem destacado pela área técnica a contabilidade apresentada pelo gestor não demonstrou o saldo real das disponibilidades financeiras da câmara restando uma diferença de 84.365 reais e 82 centavos embora o atual contador senhor Antônio de Arojo Pimentel tenha alegado que a mencionada prestação foi elaborada e fechada pelo assessor financeiro e pelo contador da época registra-se que o mesmo assinou os demonstrativos contáveis devem ser responsabilizados pelos mesmos consoante a resolução de 62 em relação às despesas com diárias restou identificado através do CAPC que a câmara municipal realizou pagamento de 3.890 reais e 4 centavos de diárias cujo histórico para tratar de assuntos de interesse da câmara não esclarecem a real motivação das despesas além do mais o histórico dos empenhos das despesas com diárias por si só não servem como documentos usados da realização da viagem da respectiva finalidade pública nem de sua adequabilidade com o interesse da unidade o trossinho verifica-se a ausência de controle interno na unidade contrariando o modelo de organização previsto no artigo 70 e 74 da constituição federal e 64 da carta estadual e no item sexto do anexo sexto da resolução 62 antes exposto a colega Helena opina pela emissão de acordo considerando irregular a presente matéria com base nas letras a e b a e b do item tc do artigo 51 pela condenação do gestor na forma do artigo 54 capto a devolver 3.890 reais e 4 centavos com diárias cuja adequabilidade não foi demonstrada e pela aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 o item segundo ao senhor Carlos Armando de Sousa Alves em razão da apuração de dano ao erário e das graves infringências da norma legal em casos neste parecer a serem dosadas a critério plenário pela multa do item segundo do artigo 89 ao mesmo gestor pelas inconsistências contábeis pela notificação do conselho regional aliás ao senhor Antônio de Araújo Pimentel pelas inconsistências contábeis a seu cargo pela notificação do conselho regional de contabilidade para as providências que entenderam adotar em decorrência das inconsistências contábeis constatadas neste feito por instauração de tomada de contas especial com base no parágrafo primeiro do artigo 44 da lei orgânica para se aferir a legalidade dos pagamentos a título de subsídios aos agentes políticos e para averiguar o verdadeiro saldo contábil em razão da ausência de sua contabilização pelo encaminhamento de cobre da decisão ao doutor Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de providências que entenderam necessárias em razão do que foi noticiado neste pronunciamento ao parecer com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto hoje não senhor presidente faça o exposto do voto pela missão de acordo com fundamento no inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando a irregular prestação de conta da Câmara Municipal de Brasileira exercício 2012 12 de responsabilidade do senhor Carlos Armando de Sousa Alves presidente da Câmara a época pela notificação do atual presidente da Câmara de Brasileira para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAFA a fim de que promova as correções apuradas caso ainda persistam para as próximas redições da matéria de tudo tanto ciências tribunal de contas sob pena de responsabilidade legal por ser considerado o valor de 3.890 e 4 centavos de pequena monta aplico o princípio da insignificância e deixo de exigir a devolução do gestor responsável à época o senhor Carlos Armando de Sousa Alves presidente da Câmara valor este referente ao pagamento diário sem a devida comprovação da finalidade pública aplicar a multa ao senhor Carlos Armando de Sousa Alves principal responsável pela gestão no período de 2012 no valor de 3.570 com fundamento no artigo 89 inciso 2 sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência às cor de contas em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 inciso 3 a linha B da lei complementar 3893 comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade acerca da conduta do profissional o senhor Antônio de Araújo Pimentel em desacordo com a resolução CFC 560 de 83 e após a sua formalidade de Chile pelo aprovamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto compõe o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatura conselheira Dulce com a relatura conselheira Maria de Jesus compõe o voto decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto proposto pela conselheira Nalu que continua com a palavra agora com a prestação de contas do Instituto Sócio-Educativo do Estado do Acre exercício de 2012 relativo a processos a 7.385 e então passa a palavra a você Ness Obrigada senhor presidente cuido-os alto a prestação de conta do Instituto Sócio-Educativo do Estado do Acre 16 de 2012 de responsabilidade senhor Dimas da Silva Sandas presidente de 1 de 1 de 2012 a 16 de 1 de 2012 e José Henrique Corinto de Moura presidente de 16 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012 tendo o senhor Ariston Ramos Cruz Júnior responsável pela contabilidade do Instituto uma vez que seu nome consta no rol do seu responsável como contador a prestação de conta foi enviada para esse tribunal tempestivamente no dia 24 de abril de 2013 dessa forma dentro do prazo estabelecido da nossa resolução 62 o relatório técnico da terceira IGC apresenta o resultado obtido por meio da documentação em conformidade com as exigências contidas da resolução 62 a lei 4.320 a lei complementar 101 e demais normas contábeas adotadas na administração pública os responsáveis regularmente citados para o contraditório cujo prazo foram prorrogados por dois períodos consecutivos no entanto não aproveitaram a oportunidade o Ministério Público de Conta manifestou-se junto a esse tribunal em pronunciamento da live do ilus procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça as folhas 419 422 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor Mário Sérgio apreciação de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Dimas da Silva Santos por 16 dias os primeiros 16 dias de 2012 a partir dali do senhor José Henrique Corinto de Moura tendo a gestão como chefe do setor financeiro da senhora Albenizia Portela Montefusco e do senhor Ariston Ramos Cruz Júnior como contador encaminhada tem principalmente a corte a análise da terceira IGCE constatou diversas irregularidades conforme a seguir número 1 contador contratado sem concurso e com indícios de acumulação da função de chefe do setor financeiro contrariando o princípio da segregação de funções 2 ausência de envio dos atos de nomeação e exoneração de alguns responsáveis listados a folha 7 3 ausência dos atos de fixação da remuneração dos administradores da autarquia 4 abertura de créditos adicionais sem a respectiva comprovação documental 5 impossibilidade de verificação da legalidade das adesões feitas pelo instituto ao sistema de registro de preços no exercício 6 indícios de ocorrência de aditivos contratuais sem amparo 7 ausência de documentação relativa aos contratos firmados no exercício 8 contratações feitas sem licitação ou comprovação dos respectivos processos de afastamento 9 contratação de pessoal terceirizado sem licitação 10 fracionamento de despesas de serviços contínuos mediante adesão ao sistema de registro de preços 11 históricos incompletos e ou imprecisos na maior parte das diárias concedidas 12 contratações irregulares de agentes de portaria atendentes e motoristas especializando serviços cujos cargos estão previstos no decreto 3879 que dispõe sobre a organização da entidade 13 diferenças de 365 reais e 43 centavos entre os extratos bancários enviados e o balanço financeiro 14 ausência de inventário dos bens imóveis e almoxarifado 15 ausência de informações imprescindíveis no demonstrativo das licitações prejudicando a análise 16 demonstrativos contratos convênios acordos e ajustes celebrados sem as informações de estilo 17 o demonstrativo das obras contratadas no contempla os dispêndios executados no exercício e ainda a ausência de documentação comprobatória dos aditivos contratados a instrução levantou ainda ressalvas de natureza essencialmente contábil os responsáveis foram citados para o contraditório cujos prazos foram prorrogados por dois períodos consecutivos entretanto não houve resposta das irregularidades catalogadas pela análise técnica entendo cabíveis as seguintes ponderações sobre o item 4 a irregularidade não procede visto que os valores considerados referem-se às previsões iniciais do orçamento e não à sua real execução no item 7 a instrução considera irregular a ausência de envio dos contratos firmados entretanto a obrigatoriedade refere-se ao demonstrativo dos contratos que neste caso foi atendido ainda que carente de algumas informações a respeito do saldo financeiro não comprovado no valor de 365 reais e 43 centavos este se refere a valores de contrapartida de convênio firmado com o BNDES número 820 aliás 0820 2801 que estão alocados em conta corrente do governo do estado conforme se confirma pelo estado da conta vista a folha 4 do anexo 1 esse extrato demonstra que o titular da conta é o estado do acto segundo o CNPGC descrito num documento por conseguinte o valor em epígrafe mostra-se comprovado através do extrato da conta financeira retirado do sistema safira e pode ser visto a folha 56 quanto ao item 17 o que se conclui é que os valores causadores da variação positiva na conta de bens imóveis referem-se às movimentações de contratos firmados em 2009 e 2010 conforme o demonstrativo a folha 148 do anexo 1 que ratifica os valores constantes dos demonstrativos demais da despesa portanto mostra-se real a informação de nada consta no demonstrativo a folha 148 do mesmo anexo denotando que em 2002 não ocorreram novas contratações as demais falhas catalogadas na instrução do feito indicam a violação de normas infraconstitucionais voltadas para contabilidade e finanças ante o exposto o doutor Sérgio Pinho apina pela reprovação da matéria com base na letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 aplicação de multa ao senhor José Henrique Corinto Moura e ao Beniz e a Portela Multifusco com base no item 2 do artigo 89 da mesma lei em virtude das graves infringências das normas legais acima ou antes indicadas excluindo da condenação o senhor Dimas da Silva Sandras em razão do breve período de sua gestão apenas 15 dias diz aqui o doutor Sérgio número 4 notificação do atual gestor para corrigir as demais falhas elencadas nos relatórios do terceiro GCE nas próximas edições da matéria sobre o plano de responsabilidade em caso de reincidência e encaminhamento de cópia da decisão ao doutor do Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção das medidas que entenderam em razão do noticiado nos itens 5, 6 8, 9 e 10 deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 866 é o parecer Com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto Obrigada senhor presidente em fase do acima exposto o voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando a prestação de contas do senhor Dimas da Silva Santa presidente no período de 1 de 1 de 2012 a 16 de 1 de 2012 regular e a prestação de contas do senhor José Henrique Corinto de Moura presidente de 16 de 1 de 2012 a 31 de 2012 regular com ressalva regular com ressalva valendo as ressalvas as impropriedades acima da escrita pela notificação do atual presidente do instituto para tomar conhecimento dessa decisão do apurado pela DAFA a fim de que promova as correções ponto a ponto das impropriedades apresentadas caso ainda persiste de tudo dando ciência a esse tribunal de contas sob pena de responsabilidade legal dar conhecimento dessa decisão aos interessados qualificados nesse processo vistas folha 406 dar ciência ao governador do estado do A que é o presidente da assembleia legislativa do estado do A para tomar conhecimento dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto seu presidente em votação o conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheira Dulce com a relatora conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto se disse assim a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo de prestação de contas da superintendência municipal de transporte e trânsito RB Trans exercício de 2014 então continuo com a palavra vossa excelência conselheira Obrigada senhor presidente cuido os autos da prestação de conta da superintendência municipal de transporte e trânsito RB Trans exercício 2014 de responsabilidade do senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres diretor superintendente tendo a senhora Ediana Nogueira Bertoco responsável pela contabilidade do RB Trans escrita no CRC de forma regular mesmo apresentou certidão de regularidade profissional disponível no sistema de análise relatório verificando a tempestividade foi constatado que a referida prestação de conta foi protocolada no sistema eletrônico dia 27 de março de 2015 portanto dentro do prazo exigido pela resolução 87 quanto a integridade da documentação exigida foi encaminhada essa cor de conta todas as peças obrigatórias em cumprimento das determinações contidas no anexo seis do mesmo diploma legal peça estas disponível no sistema eletrônico deste tribunal para consulta que interessa a posse para exercer o direito de ampla defesa do contraditório foram citados o senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres e as senhoras Núbia Bessa de Araújo diretora administrativa e financeira e Ediana Nogueira Bertoco responsável contábil que de forma coletiva aproveitar a oportunidade estado a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos a terceira IGCE emitiu o relatório até conclusivo de folha 173 180 considerando que a defesa superou todos os pontos irregulares permanecendo as seguintes ressalvas ausência do relatório de inventário dos bens móveis com a devida depreciação acumulada constando valor residual de acordo com as normas brasileiras da contabilidade a T16 9.5 ausência de revisão dos bens móveis com o intuito de apurar a vida útil econômico valor residual e registro de depreciação dos bens móveis apurado somente ao final do exercício estando portanto em desconformidade com o item 4 das normas brasileiras de contabilidade do Ministério Público de Contas manifestou-se junto a esse Tribunal de Contas as folhas 186187 com pronunciamento da lava da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador doutor Mário Sérgio obrigado a prestação de contas sem mesa tem responsabilidade o senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres superintendente do RB Trans em 2014 e foi apresentada tempestivamente a curso análise inicial verificou em seu desabon as seguintes falhas e irregularidades divergência entre o relatório de inventário dos bens móveis e o valor registrado no balanço patrimonial da ordem de 1970 reais ausência de relatório de inventário dos bens móveis com a devida depreciação acumulada constando o valor residual de acordo com a com a norma brasileira de contabilidade T16.9 ausência de revisão dos bens móveis com o intuito de apurar a vida útil econômica e o valor residual de acordo com o item 5 da norma citada e da norma 16.10 registro de depreciação dos bens móveis apurado somente no final do exercício identificação de execução de contrato no valor de 23.598 reais e 42 centavos acréscimo do valor do contrato 3 acima do percentual permitido execução do contrato 4 acima do valor global estabelecido com efeito foram citados para a defesa do senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres superintendente e as senhoras Núbia Bessa de Araújo diretora administrativa e financeira e a Diana Nogueira Bertoco responsável contábil que aproveitaram a oportunidade o relatório conclusivo da análise constatou que os novos documentos carreados sanaram as irregularidades inicialmente catalogadas permanecendo tão somente as falhas decorrentes da ausência de relatório de inventário dos bens móveis com a devida depreciação acumulada constando o valor residual da falta de revisão dos bens móveis e do registro de depreciação dos bens móveis apurado somente no final do exercício pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva verifica-se que o responsável esclareceu a divergência entre o relatório de inventário dos bens móveis e o valor registrado no balanço patrimonial bem como comprovou que o valor de R$ 23.598,42 objeto do contrato 64 foi inscrito em restos a pagar no exercício subsequente e posteriormente pago em favor da empresa construtora salária limitada conforme documentos constato-se também que os valores dos contratos 3 e 4 foram fixados de acordo com os registrados nos referidos certames ou seja R$ 22.000 e R$ 8.000 respectivamente sendo que os reajustes dos valores inicialmente contratados foram realizados de acordo com a legislação em vigor não havendo que se falar em existência de irregularidades por outro lado depreende-se que não houve o encaminhamento do relatório de inventário dos bens móveis com a devida depreciação acumulada constando valor residual tampouco foi realizada a revisão dos bens móveis com o intuito de apurar a vida útil econômica e o valor residual que contraria a citada norma de contabilidade brasileira igualmente verifica-se que o registro de depreciação dos bens móveis só foi realizado em dezembro de 2014 ou seja no final do exercício quando a norma brasileira de contabilidade T16.9 sobre depreciação amortização e exaustão exige que o mesmo seja apurado mensalmente com o devido registro nas contas de resultado do exercício entre o exposto restando falhas formais a doutora Nelena opina pela aprovação com ressalva da matéria com base no item 2 do artigo 51 da lei complementar 38 valendo como ressalvas a necessidade de emissão de relatório de inventário dos bens móveis com a devida depreciação acumulada a imprescindibilidade de revisão dos bens móveis que a necessidade de registro de depreciação dos bens móveis de acordo com a norma brasileira de contabilidade que devem ser corrigidas na próxima edição da matéria sobre pena de responsabilidade ao parecer com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigado senhor presidente é no mesmo sentido pela missão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de contato superintendência municipal de transporte trans 16 de 2014 de responsabilidade do senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres valendo como ressalva as falhas acima descrita nas alíneas A, B e C pela notificação do atual diretor sobreintendente do RB Trans para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAF terceira IGCE a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persiste de tudo dando ciência e tribunal de contas sobre pena de responsabilidade legal da ciência ao senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres e as senhoras Núbia Bessara Araújo e Ediana Nogueira Bertoco do teor dessa decisão da ciência ao prefeito municipal de Rio Branco extensiva a mesa diretora da Câmara de Rio Branco para tomar conhecimento da presente decisão após a sua formalidade de estilo pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto opõe a senhora conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheira Dulce com a relatora conselheira Maria de Jesus com a relatora assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo de prestação de contas do fundo especial do poder judiciário exercício de 2015 Obrigada senhor presidente contra os autos da prestação de conta do fundo especial do poder judiciário FUNERG exercício de 2015 de responsabilidade do desembargador Roberto Barro dos Santos período de 1 de 1 de 2015 a 5 do 2 de 2015 e desembargadora Maria Cesar Inete Souza Augusto Angeli em período de 6 do 2 de 2015 a 31 de 12 de 2015 tendo o senhor Francisco da Echaga Rocha responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis do fundo o mesmo apresentou a certidão de regularidade profissional atendendo assim o disposto na resolução 87 resolução do conselho de 1402 todos os documentos do contador estão disponíveis no sistema formalizado de prestação e análise de conta verificando a tempestividade foi constatado que a referida prestação de conta foi protocolada no sistema eletrônomo dia 29 de abril de 2016 portanto dentro do prazo exigido pela nossa resolução 87 para exercer o direito de ampla defesa do contraditório foi citada a senhora desembargadora Maria Cesar Inete de Souza Augusto Angeli responsável pelo FUNED aproveitando a oportunidade enviou a defesa estado a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos a primeira IGC emitiu relatório até conclusivo de folhas 80 83 considerando que a defesa superou todos os pontos irregulares apurados o Ministério Público de Conta manifestou-se junto ao Tribunal de Contas Folha 88 89 pronunciamento da palavra da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador doutor Mário Sérgio para sua pronúncia a análise inicial da matéria constatou a existência das seguintes falhas e irregularidades divergência de 1455 reais e 27 centavos entre o valor dos bens móveis e o valor apresentado no balanço patrimonial a ausência de informações acerca da realização de alguns procedimentos solicitatórios divergência do valor entre a conta de desembolso demonstrativo de contratos e o sistema de prestação de contas referente ao item 5 de negócio com a empresa Acre Frio Ar Condicionado e pagamento superior ao valor contratado em favor da empresa Acre Frio Ar Condicionado item 5 pelo que sugeriu a citação da responsável em permanecendo as falhas a irregularidade da matéria e aplicação de multa com efeito foi citada para a defesa da senhora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim desembargadora presidente da época que tempestivamente aproveitou a oportunidade o relatório conclusivo constatou que os novos documentos carreados sanaram as falhas e irregularidades inicialmente detectadas pelo que sugeriu a aprovação da matéria constata-se que a responsável esclareceu a divergência do valor na conta bens imóveis e corrigiu o saldo contábil na depreciação dos bens baixados verificou-se ainda que houve encaminhamento dos processos referentes aos pregões eletrônicos 73 61 e 17 respectivamente sobre seguro total para frota de veículos contratação de engenharia para prestação de serviços de manutenção predial corretiva não tendo sido constatado na licitação nem na execução dos serviços nenhuma desconformidade com as regras da lei 866 igualmente restou comprovado que o ente não realizou nenhum pagamento superior ao contratado em favor da empresa aque frio ar-condicionado na verdade o que ocorreu foi a celebração de dois contratos distintos com a mencionada empresa um decorrente da ata de registro de preço 63 um valor de 89 mil quase 90 que foi devidamente empenhado e pago durante o exercício e outro de 25 mil 515 o que esclarece o equívoco inicial apontado pela área técnica não tinha exposto tendo sido sanadas todas as falhas inicialmente apontadas o Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas em mesmo com base no item 1º do artigo 51 da lei complementar 38 finalmente sugere-se que o nome da desembargadora Maria Cesarinete Souza Augusto Angelini seja incluído como gestora das contas do fundo passando a figurar no rol de responsáveis juntamente com o desembargador Roberto Barros dos Santos haja vista que este respondeu pelo período de 1º de 1º de 2015 a 5º de 2º daquele ano ao passo que aquela geriu o fundo a partir de 6 de fevereiro de 2015 é o parecer com a palavra nobre relatora para conclusão e voto é o mesmo sentido senhor presidente na íntegra e após da ciência só acrescentando da ciência a sua responsável acima qualificada do teu dessa decisão e após a sua formalidade de estilo pelo aquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto compõe o voto registramos a ausência temporária do conselheiro Antônio Cristóvão então como vota a conselheira Dulce com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto se disse então a unanimidade pela regularidade das contas nos termos do voto proposto pela nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 21.114 tomada de contas especial para apurar a legalidade das diárias concedidas e esclarecer valores que constam empenhados em nome da prefeitura municipal do senador Guilmar relativo ao exercício de 2010 obrigada senhor presidente tratos alto da análise de tomada de conta especial cuja abertura foi determinada no acordo 9.168 de 2015 proferido pelo plenário dessa corte de conta no dia 23 de abril de 2015 da prefeitura municipal de senador Guilmar de responsabilidade do senhor prefeito municipal James Pereira da Silva visando apurar a legalidade das diárias concedidas esclarecer os valores que constipemado em nome da prefeitura municipal do senador Guilmar relativo ao exercício de 2010 regularmente citado o gestor deixou transcorrer inerte o prazo que ele foi ofertado conforme certidão o ministério público de contas manifestou-se junto a este tribunal de contas folhas 242 245 pronunciamento da lava do procurador João Isílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador do doutor Mário Sérgio análise da segunda GCE constatou primeiro ausência de regulamentação quanto as prestações de contas das diárias concedidas pela municipalidade dois irregularidade na concessão de diárias da ordem de 24.200 conforme ser discriminado ausência de especificação dos dias de afastamento do beneficiário dos decretos de concessão de diárias números 40 43 118 119 164 195 201 embora veste a informação nas solicitações de diárias ausência de especificação dos dias de afastamento do beneficiário nos decretos de concessão de diárias e ausência de solicitações que justificassem a concessão de diárias referentes aos decretos 58 42 83 e 210 concessão de diárias ao prefeito através dos decretos 42 83 e 195 assinados pelo próprio beneficiário em decorrência do princípio da segregação de funções pois aquele está concedendo um direito e não poderia ser o seu beneficiário ausência de informações sobre o período de afastamento dos servidores e dos motivos da concessão de diárias nos empenhos 424 532 1538 1.060 2.792 2.972 2.977 pagamentos em nome da própria prefeitura no valor de 35.420 sem comprovação de posterior transferência a terceiros referentes aos empenhos 1.992 1.426 1.685 1.690 1.857 1.858 2.062 2.933 e 2.958 número 4 pagamentos à empresa Tecnodiesel de 8.783 reais destinados à aquisição de peças automotivas sem comprovação da entrega dos produtos referentes aos empenhos 1.666 e 2.941 5 fracionamento de despesas para aquisição de peças de reposição automotivas de 10.200 253 reais fora das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação regularmente citado o gestor deixou transcorrer em Alves o prazo que lhe foi ofertado antes exposto procurador João Isidro opina pelo julgamento a presente tomada de contas como irregular com base na luta C do artigo do item 3º do artigo 51 da União Orgânica da Corte pela condenação do gestor a devolver aos cofres públicos municipais devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento e acrescida de multa acessória com base no artigo 88 da lei complementar 38 a importância de 68.403 reais correspondente às irregularidades dos itens 2, 3 e 4 deste parecer terceiro pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual em razão dos artigos 89 e 100 que foi noticiado no item 5 deste parecer e pela notificação do atual gestor do município para que em prazo a ser assinado expressa um instrumento normativo regulamentando a prestação de contas das diárias concedidas é o parecer com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto hoje não senhor presidente ante o exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 considerando irregular a tomada de contas especial na prefeitura municipal de senador Guilherme Mais inciso 2010 responsabilidade do senhor James Pereira da Silva determinando ainda pela notificação do atual prefeito para tomar devidas providências no que diz respeito a organização dos procedimentos para a correta concessão de diárias ao atual prefeito para tomar de devida providência no que diz respeito a organização dos procedimentos para a correta concessão de diárias com as devidas prestações de contas e o senhor que o senhor James Pereira da Silva devolva ao tesouro municipal no prazo de 30 dias a importância de 64 403 devidamente atualizada a crescida de multa de 10% sobre valor a ser devolvido nos termos do artigo 88 da lei complementar 38 pela aplicação de multa ao senhor James Pereira da Silva no valor de 3.570 para que a mesma seja recolhida no prazo de 30 dias ao tesouro estadual fundamentado no inciso 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar 3893 em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual 3893 pelo caminhamento de cópia do apurado ao ministério público estadual para as providências que entender necessária particularmente no que diz respeito ao fracionamento de despesa em desacordo a lei federal 866 1996 da conhecimento à câmara municipal de senador Guilmar do apurado após a sua formalidade de estilo pelo acupamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto o relator conselheira Dulce o relator conselheira Maria de Jesus o voto se disse assim a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o último processo de pauta 18.655 inspeção pela verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares da LRF na prefeitura municipal de Acrelândia obrigado senhor presidente cuido os autos de inspeção da verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal de responsabilidade do senhor Jonas Dalles da Costa Silva o processo foi instaurado a partir da comunicação interna 68-2014 pela DAFA embora o limite de despesa com o pessoal da prefeitura de Acrelândia já estivesse extrapolado o limite com o gasto pessoal desde o início do exercício de 2012 o período em análise está cumprindo entre janeiro de 2013 e julho de 2014 regularmente citado o senhor Jonas Dalles da Costa Silva se manteve inerte conforme certidão a folha 98 houve decisão monocrática da conselheira relatora à época a folha 95 para que o prefeito se abstivesse de praticar qualquer ato de criação de cargo emprego e função resultante do projeto de lei 31 de 2014 bem como realizar o procedimento de contratação temporária e se assim procedesse que justificasse esse tribunal de contas para sua manifestação breve e expressa o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se a folha 103 a 105 da lava de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza é o relatório senhor presidente com a palavra do procurador do Tomás Sérgio o processo decorre de comunicação da DAF visando a apurar possíveis descumprimentos da lei cumprimentar federal 101 em que se refere aos limites de gastos com pessoal aqui na Prefeitura de Acrelândia entre 2003 e 2014 a análise constatou que não houve a redução em pelo menos um terço nos dois primeiros quadrimestres da despesa de pessoal da Prefeitura de Acrelândia nos exercícios de 2003 e 2014 com base no artigo 23 capos combinado com o artigo 66 ambos da lei de responsabilidade fiscal pelo contrário estou constatado que o mencionado município realizou diversas nomeações para o provimento de cargos em comissão além de não haver estimativa do impacto orçamentário financeiro do aumento da despesa com o pessoal sem adequação com a lua e compatibilidade com a LDO esse processo com essa decisão cautelar monocrática determinando que o prefeito se abstém de praticar quaisquer atos de criação de cargo emprego ou função resultante do projeto de lei 31 de 2014 bem como realizar o procedimento de contratação temporária e na hipótese de já estar em exercício que sejam afastados além de multa no caso de descumprimento regularmente citado o gestor não se pronunciou compulsando os autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gasto com o pessoal previsto na linha B do item terceiro do artigo 20 da LRF se disso que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos o índio fica proibido de praticar alguns atos entre eles de contratar pessoal no caso em tela a situação é ainda mais grave por isso que o índio já ultrapassou o limite máximo permitido em lei o que requer a adoção de medidas imediatas para a redução dos gastos nesse aspecto o tribunal de contas tem acompanhado periodicamente o assunto quando da análise dos relatórios de gestão fiscal e omitido os alertas para todos os jurisdicionados que se encontram com as despesas em patamar elevado portanto tais gastos são monitorados periodicamente e exigem medidas administrativas por parte de cada gestor objetivando a adequação dos receitos com as despesas em questão no caso em tela através de denúncia feita pelo site www.ac24horas.com.br verificou-se possíveis contratações de 25 servidores comissionados em exceção extraordinária da Câmara de Vereadores de Acrelândia no projeto de lei 31 de 2014 tais contratações encontram-se em descompasso com as normas de direito financeiro com violação dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal artigo 21 e seguintes já que o município está com limite de despesa acima do permitido por lei nas condições apresentadas é temerário o prosseguimento da nomeação desses 25 cargos comissionados pois os atos praticados poderão não surtir os efeitos desejados sendo considerados nulos de pleno direito trazendo graves transtornos ao ente e aos servidores ademais em que pese o município ter ultrapassado o limite de despesa com o pessoal foi publicado no diário oficial do estado número 11.159 abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de 18 servidores segundo a DAF esse fato já foi noticiado ao conselheiro responsável pelos processos do município em questão para conhecimento e providências que entender necessárias ante o exposto considerando que o procedimento está respaldado nas normas vigentes e presentes os requisitos autorizadores das medidas quais sejam a fumaça do bom direito e o potencial risco de o processo não ser útil ao interesse demonstrado o Ministério Público corrobora com a decisão cautelar adotada em todos os seus termos inclusive com as implicações em caso de descumprimento é o parecer com a palavra a nova relatora para conclusão e voto pois não senhor presidente já é passou algum tempo esse processo então o voto é considerar o ato das contratações realizadas por meio de carona do pregão 030 de 2012 nulo de pleno direito dar conhecimento dessa decisão atual prefeito do município de Acrelândia para tomar as medidas que o caso requer aplicar multa ao senhor Jonas Dalles da Costa Silva de 3.570 por descumprimento das medidas previstas nos artigos 23 e 66 da lei de responsabilidade fiscal e contratação em momento que já havia ultrapassado o limite com pessoal sem estudo de impacto orçamentário financeiro ou consulta preventiva essa cor de conta com justificativa com fulcro no artigo 89 a linha 2 e 3 da lei complementar 38 pela certificação da câmara municipal do município de Acrelândia para tomar conhecimento dessa decisão e tomar as medidas que o caso requer suspendo os efeitos da cautelar contida no referido processo as folhas 91 e 96 por estar sendo instruído o processo de número 22.838 de 2016 na diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAF realizando inspeção dentro do mesmo objeto após as formadas de estilo pelo apensamento do referido feito ao processo 22.838 de 2016 é o voto senhor presidente excelência aproveitando a parte da discussão eu queria só colocar uma pequena situação que é o seguinte este é um processo que ele ele foi aberto a inspeção e houve um pedido de cautelar que vossa excelência concedeu em novembro de 2014 não veio a pleno para ser ratificado mas a cautelar foi corretamente emitida teve seus efeitos declarados por vossa excelência ter assumido a presidência ele foi redistribuído aí o novo relator não percebeu essa situação de trazer ao pleno e agora por coincidência vossa excelência voltou ao processo então entendo que nós estamos apenas na segunda fase ou seja de ratificação da cautelar e assim o gestor ainda não foi citado pelo processo ele foi só notificado pela cautelar ele foi citado só pela cautelar ele foi comunicado notificado pela cautelar só pela R isso então como este é um processo de inspeção eu queria só colocar isso em discussão porque talvez fosse interessante nós aproveitarmos essa oportunidade para ratificar a cautelar e aí citá-lo e isso foi o caso até a pensar o processo aí afinal o mesmo processo foi esse relato mesmo mas terminando o relato de 2013 de 2013 não tem mais condição de nós fazermos mais nada foi inclusive uma equipe da DAFO foi não tem condição de pegar mais documento nada o que está se fazendo uma outra expressão porque ele automaticamente depois de 2013 em 2014 ele de novo faz uma outra contratação nos mesmos nos modos operantes e aí foi aberto de novo uma inspeção e aí é essa inspeção é que agora a DAFO saiu ontem da DAFO quantificando o valor nesse processo justamente que eu peço para a pensar porque 2013 como ela ficou parada então não tem como não tem como quantificar não tem como mas nós podemos pelo menos apensá-lo então aquele processo que a outra decisão fica resolve mas o final é justamente isso após a estar dizendo pelo apensamento do referado feito ao processo 22.838 perfeito ratificamos a decisão da cautelar e apensamos o processo da inspeção eu até tranquilo posso colocar porque você só para formalidade mas o resto da situação está perfeito ela não foi adiante a cautelar ela foi expedida como é que a gente pode ratificá-la se ela ela foi expedida ela foi expedida aí pôr a R e parou perfeito mas tem que ratificar seria só ratificar é que é para poder dar valor a essa ação então vamos ver só aqui só isso e o resto assim então suspendo os efeitos da cautelar contida no referido processo as folhas antes de suspender ratificamos ratifico e suspendo ratifico ratifico e suspendo isso e perfeito e aí ele vai dar os efeitos todos perfeitos em votação conselheiros Augusto conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus se disso assim a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora encerrada a pauta de julgamento e não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra o novo procurador-chefe doutor Mário Sérgio excelência muito obrigado só queria dar um bom dia a todos os presentes conselheiros Augusto conselheira Dulce da mesma forma senhor presidente dar um bom dia a todos que nos ouvem e a todos que aqui nos assistam conselheira Nalu também senhor presidente cumprimentar a todas e a todos conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência cumprimento a todos os presentes também os que nos acompanham através da rádio e não tenho nada a comunicar muito obrigada e assim cumprimentamos então todos que nos acompanharam e não havendo mais expedientes nem assuntos a tratar já encerramos a presente sessão convocando o outro dia e hora regimental tchau